Música Olá! Você já ouviu falar da SEAB, a Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro? A primeira do setor no Brasil que serviu de modelo para as outras companhias habitacionais brasileiras por construir milhares de casas e apartamentos em todas as regiões do Estado, tendo recuperado centenas de conjuntos habitacionais e urbanizado comunidades, promovendo o bem-estar social, melhorando a qualidade de vida das famílias. É, e não para por aí não. Sua história é marcada por inúmeros projetos premiados. Citando apenas alguns, o de melhores práticas em gestão local, através da Caixa Econômica Federal, pela urbanização e construção do conjunto habitacional no Morro do Preventório, em Niterói. Também o prêmio ABC da Associação Brasileira de Coabes, por ter sido considerado o melhor exemplo de intervenção do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com direito, inclusive, a reconhecimento no exterior, dessa vez na Colômbia, onde o projeto foi apresentado no Encontro de Vivenda Adequada para a América Latina e o Caribe, na capital Bogotá, além do selo de mérito por melhores práticas para grupos urbanos com menos de 50 mil habitantes. Tudo isso está retratado agora com o lançamento deste livro comemorativo, que conta a história da habitação popular do Estado por meio de registros fotográficos dos conjuntos habitacionais que construiu. E para nos contar tudo sobre essa obra, convidamos Carmen Guilhain e Vinhas, coordenadora de projetos da SEAB. Carmen, que alegria te receber aqui virtualmente nos estúdios da TV Alerje. Oi, Cláudia. Tudo bem? Eu é que fico honrada de poder estar aqui e contar mais ou menos essa história da SEAB que está registrada nesse livro, que é uma alegria para toda a equipe da SEAB e para todos os funcionários e todo o setor de projetos, todos os empreendimentos. Nós que agradecemos pela sua presença, Carmen, e por nos ter enviado tão gentilmente essa obra, tão bem fundamentada. Eu gostaria de saber como é que foi a iniciativa, porque eu vejo aqui que existem várias fotos, por exemplo, uma mostrando justamente o texto que eu acabei de... O prédio do Preventório. E uma obra produzida pelo governo do Estado com a participação do presidente, o Antônio Monteiro Pinho, Ângelo Monteiro Pinho. Então, eu gostaria de saber, olha, cheio de mapas mostrando o antes e o depois. Conta para a gente como é que foi a iniciativa. A gente está chegando nos 60 anos, completando 60 anos de existência, e esse ano foi um ano muito promissor para nós, de muito trabalho, e nada mais justo do que a gente registrar isso no livro. Foi uma coisa meio corrida, mas que assim, foi muito gratificante para todos os funcionários. No evento que nós fizemos, com a presença do deputado, dos diretores, tudo, os funcionários se sentiram extremamente gratificados e reconhecidos. Aqui são muitas fotos, né, de... Por exemplo, tem Padre Miguel no Rio de Janeiro, é a primeira obra promovida pela SEAB, né? No início, é porque isso já vai remontar a 1962, né? As primeiras obras da SEAB foram os conjuntos Vila Kennedy, Vila Aliança, Vila Esperança. Isso tudo, inclusive, foram investimentos dos Estados Unidos. Então, de lá para cá, ocorreram muitos programas habitacionais, sempre adequados às políticas habitacionais do governo, aos investimentos que a gente poderia ter acesso. Sim, Padre Miguel, temos muitas... Então, eu fico vendo aqui, até remontando, né, a essa época que você se refere, existe até um estilo diferente arquitetônico, né? A gente fica vendo aqui, eu vi ali aquela obra da Gave, aqui, Padre Miguel, conforme você acabou de falar. Sim, sim, vários estilos. Lá no início, o Vila Kennedy e Vila Aliança eram conjuntos de casas. Depois, quando foi o advento do BNH, houve um salto de construção de unidades habitacionais e muitas delas já blocos de apartamentos, assim, para atender o maior número de famílias. Quantas famílias que você... Olha só, a SEAB, ela, hoje, ela já atendeu 600 mil pessoas. São mais de 158 mil empreendimentos. É, esse aí, acho que é o tampinho que eu estou vendo aqui. É, eu estou gostando de ver que você tem de cabeça cada foto, né? Pode ser de cabeça, é, principalmente aquilo que eu participei, né? Porque eu tenho mais de 30 anos de companhia, então, eu participei de muitos empreendimentos. Você entrou para a SEAB como estagiária, né? Sim, é o que eu tinha comentado. Eu entrei para a SEAB como estagiária em 83. Depois que eu me formei em arquitetura, fui efetivada. E de lá para cá, sempre trabalhando na área de projeto, sempre participando de alguma forma no desenvolvimento dos projetos. É uma vida que se mistura, é uma vida profissional que se mistura com a história da SEAB. E conta para a gente como isso funciona, Carmen. Quer dizer, como é que você, como entidade pública, vocês chegam à conclusão que determinada área tem que ser revitalizada e que aqui sim vai sair esse conjunto habitacional, que o lugar é esse? Como é que, a partir de que, que são feitas essas determinações e definições? Como é que ocorre o processo, né, dos nossos projetos? A gente trabalha com demandas, né? Então, os municípios demandam a gente a necessidade. A partir daí, a gente faz todo um trabalho de apoio ao município, de fazer o checklist de toda a documentação que precisa, de vistoriar os terrenos. Tem terrenos muito ruins, tem terrenos que não tem, juridicamente não estão desimpedidos. Então, isso é uma complexidade. Também temos problemas ambientais. Às vezes, o terreno está perto de um curso de rio. Então, tudo isso a gente tem que estudar antes de desenvolver o projeto. Então, com a autorização do governador, né, o governo do estado, que é representado aqui pelo secretário e pelo nosso presidente, esse empreendimento é autorizado e assim a gente parte para o desenvolvimento do projeto. E o desenvolvimento do projeto também tem várias etapas. É o projeto arquitetônico, depois vem a orçamentação, o projeto de infraestrutura e depois culminando no dossiê licitatório que a gente faz a contratação da empresa para a execução efetiva do empreendimento. Então, é uma equipe multidisciplinar que tem que estar funcionando em uníssono, né, quer dizer, falando a mesma língua, para que vocês consigam finalmente concretizar um projeto. Concretizar a execução do projeto. Isso também, sem esquecer a parte social, porque a parte social é o nosso diferencial na SEAB. A gente não trabalha com construção civil, a gente trabalha para levar o bem-estar social e uma moradia digna para as pessoas. Então, a parte social, ela faz parte desse processo. O social ajuda o município. As famílias cadastradas, elas têm o auxílio da parte social da SEAB para a gente formar essa lista de pessoas que vão ser beneficiadas com as casas. E essa pesquisa, então, começa com a parte social. Depois vocês entram com a parte da... Não, ela vem em paralelo. Ela vem em paralelo. A parte técnica vem em paralelo com a parte social. Porque a gente tem que ver se aquele terreno, aquela localização é viável. Se não for viável, não tem por que entrar o social junto. Então, uma vez viabilizado o terreno, a parte social vai entrar para dar apoio ao município. O que a gente faz aqui na SEAB é dar apoio aos municípios. Você sabe, Carmen, me parece muito pertinente a gente aproveitar o motivo do lançamento dessa primeira obra de vocês, que eu vou mostrar de novo a capa. Eu até também quero saber se o espectador tem acesso a essa obra. Quer dizer, se a pessoa que participou de algum empreendimento desse, se esse livro está à venda. Ele está à venda em algum lugar? Ele pode... Por enquanto, eu não vou saber te responder. Esse livro, ele recentemente, ele teve o evento, os funcionários da SEAB receberam e algumas autoridades, mas com certeza, eu acredito que isso vai ser colocado até no site da companhia, para qualquer um poder ter acesso a ele. De forma aberta e gratuita, eventualmente, né? De forma aberta, gratuita, transparente, porque é isso que a gente pretende... É divulgar a informação, o trabalho de vocês, né? Exatamente, exatamente. Até porque eu imagino que uma pessoa que more, por exemplo, abria aleatoriamente aqui em Magé, onde 252 pessoas foram beneficiadas nessas unidades habitacionais aqui, a pessoa... Ela vai se sentir prestigiada. As pessoas, os moradores dos conjuntos da SEAB, eles vão se sentir prestigiados. A Cidade de Deus, olha aqui, até hoje... Cidade de Deus, Cidade de Deus. Não tinha nada naquela região, a gente levou a infraestrutura para lá. Hoje faz parte do bairro a Cidade de Deus, como todos os nossos conjuntos. Os nossos conjuntos foram construídos, hoje eles são bairros, eles estão integrados à cidade. E por todos os cantos... O nosso secretário, o Max Lemos, ele falou por onde ele andava, ele fez a campanha dele agora, por onde ele andava tinha um conjunto da SEAB. É muito bacana isso, porque sempre com problemas, com dificuldades, a gente sempre acabou concretizando um sonho das pessoas, que é a moradia, e que é um direito constitucional. É, a SEAB é simbiótica com o sonho dos beneficiados. Agora, o que eu ia te perguntar, quando a gente começou com a parte do sonho, que eu quero voltar para o sonho, porque essa parte é linda, é só aproveitar esse seu conhecimento tão grande, de tantas décadas, né? Você começou antes mesmo de se formar como arquiteta, como estagiária, para nós aproveitarmos o alto do seu conhecimento e darmos essa cultura para a nossa população a respeito das pessoas entenderem e não construírem aleatoriamente, ao longo, por exemplo, de áreas que não sejam permitidas e que depois há problemas, como houve no Morro do Bumba, em Niterói, com a tragédia histórica inesquecível. Então, eu queria que você nos franqueasse um pouco a sua... Na realidade, o que a gente preza é a gente construir dentro da legalidade e com segurança, né? Então, às vezes, externamente as pessoas não entendem que às vezes o processo é um pouco moroso, mas só que a gente precisa atender a todas essas restrições, restrições ambientais, os riscos, as faixas a gente tem que respeitar. Então, realmente, a população tem que entender que ela tem que morar com segurança. Não adianta ocupar as áreas porque depois o governo tem que vir a reboque para consertar aquilo que é uma insegurança para o próprio morador, né? Então, às vezes, ele vai ter que remover as famílias porque, como você falou, é insegurança. O Morro do Bumba caiu, né? Então, a gente trabalha garantindo toda essa questão de segurança de meio ambiente. Então, Carmen, eu queria que você discorresse um pouco mais sobre isso para que a pessoa, para que o nosso espectador entendesse, pudesse contar para o amigo, para o vizinho, se tem alguém que está pensando em construir porque já tem uma comunidade num lugar X e a pessoa fala, ah, mas eles estão ali há 20, 30 anos, estão estabelecidos, não vai acontecer nada. Mas, sim, pode haver um deslizamento porque o terreno não foi adequado. Eu queria que você fosse um pouquinho mais específica em relação a todas as especificidades que vocês cumprem para que haja realmente um empreendimento, que você contasse com mais, assim, detalhe para que a gente possa... Sim, por exemplo, eu posso dar exemplos para você. Por exemplo, quando a pessoa ocupa as áreas, ela vai ocupar uma área perto do rio, porque isso facilita a habitação, porque ela vai esgotar ali para aquele rio, ela vai buscar água, vai buscar a luz ali perto. Enfim, o que acontece? Quando a gente faz os cálculos, os cálculos das faixas que já vêm demarcadas do INEA, esses cálculos de chuva, de enchentes, eles são contados por 50, 100 anos. Então, a pessoa pode achar que ali, durante toda a vida dela, ela nunca viu enchente, mas ela acontece, ela acontece. Assim como aconteceu em Petrópolis. Então, a gente tem que ter segurança, sim. Então, a gente tem que calcular se a pessoa pode não entender que ali tem que deixar 30 metros do rio, 50 metros do rio, porque um dia ele vem, é da natureza. Então, a gente tem que... É incontrolável. É incontrolável. É a natureza. Então, ele tem... Nós temos que respeitar isso. É a natureza. Você vê até ali a ciclovia. Foi a natureza, gente. Foi a natureza. Ela veio. Há 100 anos não havia uma onda com aquela magnitude. É, e nem critico, porque eram 100 anos, ainda não acontecia. Ficou fora do... Exatamente, exatamente. Na hora que você desbarranca os morros para você poder implantar a sua casa, aquilo tem que estar muito bem calculado, né? Porque... E vai chegar um outro vizinho e vai fazer ali do lado e não vai ter a segurança de um cálculo estrutural e um técnico tem que fazer e ele assina se responsabilizando, entendeu? A gente sabe, a necessidade é muito grande, Cláudia. Então, a gente entende que as pessoas têm que morar, mas elas têm que ter esse cuidado. E a gente, agora, assim, voltando para a SEAB, a gente está num momento muito bom. A gente está com uma perspectiva de construir muitas unidades habitacionais. Da gente dar não só quantidade, como qualidade nas nossas construções. Então, assim, eu acho que a gente tem que unir essa nossa perspectiva boa, né? E também alertar as pessoas. As pessoas, na hora de ocupar as áreas, têm que ter muito cuidado, porque é a segurança de vida delas, né? Olha quantas vidas foram perdidas. Perdidas. Tanto na tragédia de Teresópolis... Só para pegar as... Petrópolis agora, Petrópolis. Petrópolis, Teresópolis. Lembra que houve aquela onda que jamais havia havido e que varreu todo o cinturão verde? Exatamente. Petrópolis, recentemente, o Morro do Bumba, a própria onda que você se referiu ali da ciclovia na Niemeyer. É a natureza. É a natureza. É por isso que os órgãos ambientais hoje, eles têm esse cuidado. E a gente tem que respeitar. Daí a complexidade, quando eu falei do nosso processo, a complexidade do nosso processo, porque a gente tem que se blindar, a gente tem que dar a garantia e segurança para os nossos clientes, os nossos clientes, os nossos moradores, né? Dessas unidades que a gente constrói. Então, conta para a gente rapidamente como é que é o passo a passo, desde a gênese da coisa, até chegar ao momento mais feliz, que é quando você balança e entrega a chave. Exatamente. Então, eu tinha mais ou menos falado, resumidamente, chega a demanda do município, né? Normalmente vem através da secretaria que a gente for vinculada, que às vezes muda, e autorizando o atendimento àquela solicitação do município. É claro que é visto, assim, o número de unidades que a prefeitura pede, se está condizente com o déficit. Normalmente está, porque o déficit, hoje em dia, ultrapassa qualquer número que você possa imaginar. É mais de 500 mil, né? O nosso déficit habitacional. Então, a gente tem que trabalhar muito, e a gente tem que ter muitos investimentos, já mudando um pouco de assunto, a gente tem que ter muito investimento do governo estadual, do governo federal, a gente precisa disso, né? Então, na hora que chega a demanda aqui, a gente recebe a equipe técnica, que é uma equipe multidisciplinar, que eu faço essa coordenação, né? Dos projetos. Eu tenho um serviço de estudos e análises, eu tenho um serviço de orçamento, eu tenho um serviço de infraestrutura. Então, ele vai passando por todos esses serviços, e, em paralelo, na diretoria de operações imobiliárias, que é a parte social, que vai, tem que acompanhar, né? Justamente para fazer o cadastro das famílias que vão receber. A prefeitura traz uma lista, né? Elenca uma lista de futuros beneficiários, e a SEAB vai lá e faz aquela checagem, se realmente aquela pessoa está dentro, está enquadrada, né? Dentro da... dos parâmetros que a gente tem, porque a gente dá a unidade, hoje em dia é fundo perdido. Não tem cobrança nenhuma. Então, é justo, é justo que sejam atendidas as famílias mais carentes, né? Aquelas que realmente precisam. Aquelas que estão em risco, aquelas que estão em vulnerabilidade social. Vulnerabilidade absoluta, né? Absoluta, tanto social como física, né? Então, é isso que a SEAB faz. Ela faz essa checagem. Enquanto isso, a gente está ali trabalhando, está vendo o terreno, está checando faixa marginal, está checando cota de arrasamento, que é justamente essa, a da enchente. A gente está checando, está fazendo sondagem para ver se ali a gente não vai precisar de uma fundação muito profunda em que vai onerar demais o nosso empreendimento. Entendeu? E se assim for, vocês mudam de área? Se assim for, assim, mudar de área às vezes é uma coisa muito difícil, Cláudia, porque às vezes a prefeitura, ela só tem aquela área. A gente fala, meu Deus, mas a gente só recebe terreno ruim. Mas infelizmente... Porque os bons eles querem vender, né? Exatamente. Então, a gente ali vai ter que pesar. Olha, vai custar um pouco mais caro, mas não temos outro terreno. Então, vamos em frente. Tudo com autorização superior, claro, né? A gente vai em frente. Vai custar um pouco mais caro. Às vezes, tem uma prefeitura aqui que tem um terreno muito bom que a gente vai poder aproveitar com bastantes unidades habitacionais. Só que não tem água. Uau! Então, não tem água. Que é outro problema que eu não sei o que é pior. Construindo mangue ou não ter água? Não ter água é inviável. Não pode. Então, a gente vai ter que fazer uma adução. Uma adução de alguns quilômetros para levar água para lá. Entendeu? Vai sair caro? Vai sair caro. Mas a gente está atendendo não só esse empreendimento, mas a gente está atendendo, assim, toda uma vizinhança ali, o bairro, com essa nossa infraestrutura que a gente leva. E isso, assim, é uma... Sempre acontece na SEAB. A SEAB acaba levando infraestrutura para os lugares onde ela ainda não existe. E, com isso, ela desenvolve o lugar, desenvolve os bairros. Tem municípios que a gente construiu conjuntos e os conjuntos viraram bairros. Nome de bairro é cordeiro, por exemplo. É emocionante. É emocionante. Nós vamos para um rápido intervalo. E eu queria voltar desse intervalo com você, Carmen. Nesse clima, nesse ritmo, dessa emoção. Você contando para a gente essa parte sentimental onde vocês constroem, desenvolvem e chegam ao ponto de virar nome de bairro. Então, eu vou pedir a você que fique aí, linda do jeito que está. Perfeitamente. E o nosso espectador, que a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.